Vai buscando o campo de ataque, olha a bola pro Bruninho, vai entrar na área, olha o Ceará chegando a batida, Pedrinho tava esperto, teve ainda o desvio do zagueiro ali Olha a chegada do Ceará, batida Pedrinho pra defesa, tem rebote, fica o bate e rebate dentro da área Vai avançando o Mário, carrega o camisa 6, olhou pra área, já faz o passo, olha a chegada do Fortaleza, tava esperto o zagueirão ali Chegou em cima, autorizou ali o árbitro, a bola levantada, vai chegando ali pra, escapou a bola, batida em cima da marcação Descanteio Autorizado o árbitro, a bola no segundo pau, de cabeça direto pra fora, é tiro de meta pro Pedrinho Tá tranquilo ali pra, em cima da marcação, bola volta, ainda pro time Alvinegro, pode pintar a bola pra área Pedrinho, tava esperto o goleiro, tranquilo, foi lá no segundo andar, agarrou, agida O toque é pro Landerson na perna esquerda, bateu, bateu pra fora Foi inimigo do gol aí, não? Teve impedimento, né? É, ele pegou mais, a frente, olha a bobeada, entregou a bola, olha o time do Fortaleza encontrando espaço Pode pintar a batida pra fora, tiro de meta pra equipe do Ceará Tem falta pra cobrar a equipe do Fortaleza, a batida direto pra fora, é tiro de meta pro goleiro Léo A pancada ali do Luiz Iago Mas o Tricolor, a bola chegou no pé dele, do Landerson, faz o passe pro Ian, a batida Eita, ela passou ali a pequena área, não tinha um cidadão ali pra meter o pé E recupera a bola, olha o Tricolor chegando, vem bola pra dentro da área, vai cortando todo mundo A bola passa pelo Mário Ele chega de um... Aí chegando aqui o Camisa 6, olhou pra área, levantou, lá no segundo pau O goleiro com a ponta dos dedos ele afasta E aí agora vai pintar contra-ataque Bola pra área, tira a defesa do Leão, tem rebote? Bruninho Golpe de vista do Pedrinho, hein? Mas teve desvio, é escanteio pro certo do gol Vai carregando o Camisa de Número 10 da equipe do Fortaleza Tocou de lado O Leão vai chegando, o Ceará já recupera ali Pintou até uma finta, olha o Leão, a batida É... Gol Carregando pra área, tentou a finta, tocou pro meio, pintou um corte no meio e o chute Pra fora Tiro de meta pro Leão, time do Fortaleza Bom pra chegada do Landerson Domínio do Camisa 11, de novo ele bate Agora ele não foi tão feliz como no lance do gol Toque ali com o Melk O Ceará vai rondando a área do time do Fortaleza, pode pintar a batida Batida, direto Pra fora É tiro de meta pra equipe Olha o Fortaleza chegando, hein? Na marcação fez o giro, a batida Ela passou ali pelo... Os zagueiros, mas ficou direto pro goleirão Ali a disputa, recupera a bola Olha o time do Ceará, mandando bola pra área de novo Pode até pintar o chute Cortou a defesa Foi providenciar o zagueiro ali Levar o marcador, conseguiu Levantou pra área, tem desvio Olha a batida Pedrinho Foi fraquinho, mas também tava seguro ali o goleiro do Fortaleza Pedalou Já veio o passe Pro Melk, né? Entrada da área, batida de perna esquerda Pedrinho Foi fraco também, mas... Vai recomeçar o jogo com falta pra equipe do Ceará Olha o Enzo Levantou pra área, a bola de cabeça do zagueiro Matheus Foi inimigo do gol, Matheus Vai vencendo, vai ficando com a liderança do hexagonal Vai chegando a sete pontos O Ceará vai ficando com seis Olha o Leãozinho chegando de novo, ó Pode até pintar o chute É... Gol Olha a bola pro Rian Recebeu aqui atrás da defesa Ele cortou o marcador Levou pra área Leu pra fazer a defesa A bola fica ainda com... Veja o Sof... Veja o Leãozinho... Obrigado.